Não, mas porque não sei o que, tem uma continha aqui, ó, como é que eu vou pagar? Quer saber mesmo? Não vou pagar essa conta. Aí começou uma discussão, bate-boca e para-para-para, para-para-para, paga, não paga, paga, não paga, blá-lá, bum! O cara puxou a arma e atirou. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. A tal da desinteligência, a violência sem medida. Balança aí. Uma farra em plena segunda-feira à noite, em um barzinho na Travessa Passos Porto, no centro da cidade de Lagarto. É a segunda sem lei. O barzinho estava cheio. Em determinado momento, uma das pessoas que estava bebendo já tinha tomado todas, porque a cada gole os ânimos se alteravam. E esse cidadão resolveu sair sem pagar a conta. O outro que estava vizinho a ele, tomou as dores do dono do bar e foi fazer a cobrança lá fora. Lá eles discutiram, trocaram impropérios. E, então, o homem que estava dentro do bar, José Ayrton dos Santos, voltou para o bar, enquanto que o outro, que não pagou a conta, foi embora. Mas não demorou muito. Ele retornou. E quando retornou ao bar, ele estava armado com um revólver. Disparou em José Ayrton, que morreu no local. Foram vários tiros. Outras duas pessoas saíram feridas. Uma levou um tiro na costela, outra na perna. Foram levadas para o hospital regional da cidade de Lagarto. A polícia militar foi acionada. Quem foi atender a ocorrência foi uma guarnição do Getam, que procurou no local o criminoso, mas não localizou, diligenciou toda aquela região, mas conseguiu a identidade do mesmo. Portanto, o crime é de autoria conhecida da polícia. Resultado de uma noite de uma farra em plena segunda-feira. Um morto, dois feridos, em um barzinho no centro da cidade de Lagarto. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Não tem o meu querido, meu querido Douglas Magalhães, e tem pouco até se comentar, sabia? Porque a coisa é tão doida, tão louca, tão alucinada, que até deixa para lá. São...